E ó, o nosso primeiro assunto de hoje é a cafeína. Quantos cafezinhos você toma aí por dia, hein? Você gosta de café? Daquele que acorda pensando no café? Pois é, eu também sou assim. Ou então você vai na academia e toma cápsula de café? Será que é legal pra saúde? Vamos conversar com a Simone Lima, que é nutricionista e vai explicar tudo isso pra gente. Tudo bom, Simone? Tudo bem. Como é que você tá? Tudo certinho? Prazer estar aqui de novo com você. Prazer é meu. A gente ajeitou aqui, olha que delicinha, gente, o cafezinho. Aqui é o grãozinho inteiro, né? Você gosta de café? Adoro, não fico sem, tomo toda hora um cafezinho. Ai, que gostoso. É muito bom, né? Olha, cafezinho aqui. É estimulante, ajuda a dar um gasto logo pela manhã, né? Eu acordo pensando no café, você acredita? Ah, eu também. Enquanto não tomo meu café, parece que o dia não começou, não tem jeito, né? Mas, afinal de contas, a gente pode tomar café o quanto a gente quiser por dia? Ele faz bem pro organismo? Depende da pessoa, tá? Então vai depender da sua individualidade e de algumas condições clínicas que você possa estar apresentando. Momentânea. Tipo, se você é um metabolizador rápido de cafeína, você pode fazer uso de algumas dozinhas a mais de café sem ter grandes problemas. Certo. Se você for um metabolizador lento de cafeína, você não deve consumir mais que três xícaras de café ao dia. A pequenininha. A pequenininha. E essa xícara não deve, esses cafés devem ser distribuídos ao longo do dia, mas nunca passar das três horas da tarde. Caramba! Porque como você é um metabolizador lento, se você tomar ele muito tarde, a pessoa não dorme à noite e começa a ter insônia. Ou aquele sono que não descansa. Sabe quando você deita e parece que não relaxou, não entrou naquele sono? Devido ao excesso da cafeína, porque ela é uma substância estimulante do organismo. E como é que eu sei se eu sou um metabolizador lento ou um rápido? Só pela questão do sono? Existe um teste genético para ver a metabolização de cafeína, que é do CIP1A2. Aí você faz, você vê como é o seu metabolismo. É o exame. Mas de uma forma geral, um teste fácil, que não requer custo nem nada, é o café. Tomou café, tipo, cinco, seis horas da tarde, ficou agitado à noite, você é um metabolizador lento. Puxa vida, hein? Então, aí você evita o uso de café. Até as três da tarde, tá bom. Já deu tempo de metabolizar para na hora de dormir. Exatamente. E aquela pessoa que faz exercício, Simone, e toma a cápsula de cafeína, que eu já vi muito isso, né? O pessoal tomar, que fala que acelera o metabolismo, ajuda no treino, etc. Emagrece e tudo mais, né? Faz isso mesmo? Pode causar algum dano para a saúde tomar essa cápsula? Então, pode sim. Se a pessoa for um metabolizador lento, pode causar um dano. Uma das consequências, ela pode até chegar a ter uma parada cardíaca. Puxa. Sebrilação e tudo mais, porque a cafeína é muito estimulante. Entendi. Agora, o efeito... Agora, o efeito da cafeína, como termogênicos, que é muito utilizado, vai depender do treino. Então, se a pessoa está com um treino aeróbico, né? O treino aeróbico, por si só, já faz esse efeito termogênico. Os estudos demonstram que, nesse tipo de treino, a cafeína não vai aumentar a termogênese. Sim. Mas, em um exercício anaeróbico, levantamento de peso, que não requer tanto gasto, a cafeína consegue fazer com que... Ela faz um estímulo para que haja a retirada do glicogênio do músculo, seja convertido de uma forma como energia. Então, ela vai acelerar o metabolismo e pode ajudar a queima de gordura para esse tipo de treino. Agora, para quem não malha, para quem não vai na academia, tomar o cafezinho só, vai ajudar a emagrecer? Não vai ajudar a emagrecer. Talvez possa até piorar, porque o uso do café, por ser uma substância estimulante, pode fazer com que altere alguns hormônios mais estimulantes também. E se você não está treinando, não está fazendo nada, está parado, a alteração desses hormônios pode fazer com que você comece a acumular mais gordura. Perfeito. Em excesso, claro. Esses dias eu vi um vídeo na internet que eu achei muito engraçado, esse modo de um menininho pedindo café, né? Ele falava, tem café? Tem café? Tem café? Daí não sei quem falava para ele, não, você vai comer sua comidinha. Ele falava, não, mas eu quero café. Tem café? Menininho, bebezinho, gente, já falando que queria café. E eu conheço realmente crianças que curtem o café, né? Pode tomar, Simone? Ou a mãe tem que ter alguma precaução também? Tem que ter precaução. A cafeína não é indicada para a criança, tá? Agora, se a criança, porque ela causa uma dependência, ela vai estimular as questões neuronais e o cérebro da criança está se formando, né? Então, isso pode agitar mais a criança. Olha lá. Só que cafeína é não só do café. Os refrigerantes à base de cola, chocolate, alguns chás. Então, tem que prestar atenção mesmo. Principalmente para a criança, então, cuidado. Crianças e metabolizadores lentos precisam ter um cuidado especial. Tem uma perguntinha dos nossos telespectadores já para você, Simone. É do José Lopes, de Pereira Barreto. Obrigada, José. Quem tem gastrite, pode tomar café? Obrigada pela participação. Eu já ouvi falar que não. E aí, Simone? Se ele estiver em uma fase aguda da doença, tendo dor, é bom que ele restringe. Por quê? O café pode irritar ali a mucosa do estômago e se ele já tem uma lesão, isso vai fazer com que agrave o caso. Então, não. Não, José. Melhor não tomar, né? Se estiver naquele período que o estômago está bom, ele não pode provocar uma dor, talvez. Depende de como ele estiver tomando. Então, ele tomar um café em jejum com o estômago vazio pode fazer com que irrite mais. Agora, se ele terminou de se alimentar, tomou uma dose de um café, desde que não seja um café muito forte, porque existem tipos de café que tem um teor maior de cafeína. Aquele descafeinado, que falam muito, né? Eu já tomei e não gostei do sabor dele. Mas uma pessoa que metaboliza lentamente, é melhor fazer o uso dele? Fazer o uso do café descafeinado. Ele é... Ele pode confiar nele? Pode confiar. Mas como é que pode ser descafeinado, né, gente? É, eles retiram, foi um processo de laboratório, acabam reteando a cafeína justamente para esse tipo de pessoas que gostam, mas não podem fazer uso. Então, dá para utilizar. Então, dá para utilizar.